O que é o livro que eu me orgulhei mais de escrever? Orgulhar mais de escrever, não sei, eu não sinto o orgulho do meu trabalho que faço, sinto o prazer, que é diferente, sinto gosto. E o gosto que eu sinto, eu creio que é sempre o mesmo. Embora haja livros que eu escreva com mais alegria do que outros, há livros que eu escrevo com mais ternura do que outros, há mesmo livros que eu escrevo, por exemplo, com uma certa raiva, como aconteceu com o Lido de Solana, eu escrevo sempre com gosto, porque senão não seria isto o meu trabalho. Com gosto sempre. Chama-se? Deixa. Qual é o tal que consiste em responder a ser o livro? Qual é? Qual é? E sempre pergunta qual é o local em que eu me inspiro para escrever. Então, o local em que eu me inspiro para escrever é sempre o rosto, o rosto humano. É a paisagem mais maravilhosa do mundo. É o rosto que eu recebo. É o rosto de uma pessoa. Que pessoa? A minha mãe, o meu pai, os meus familiares, os meus amigos, e as pessoas com quem me cruzo, e que têm alguma coisa para me dar, para me ensinar, ou para discutir. A história parte sempre dessa paisagem fantástica que é o rosto de um rosto. É por isso que eu não preciso ir a lugar nenhum para me inspirar. Preciso de estar com pessoas, e que escrevo sobre pessoas e para pessoas. Sobre a aventura que é descobrir as relações héteras de um rosto. Sobre o que é ir ao encontro dos outros. Mas muito mais bonito que uma paisagem de montanha, uma paisagem de ondas para sempre. Uma paisagem de cavalos a corretor. Muito mais inspirador do que qualquer essa esposa. É o rosto. É o rosto do qual quer ser humano. Do qual quer ser humano. Se olhares com muita atenção para o rosto, tu podes imaginar uma história, mesmo que não savas nada daquela pessoa, se é a forma como ela olha para ti ou não olha, como ela sorri ou está triste, como ela evita olhar para ti e foge, como ela parece estar nervosa, ou ansiosa, ou desejosa de dizer algo. Eu gosto de desenhar e de pintar. É o que eu faço. Entre um trabalho e outro. São sempre os outros que me saem. E vem sempre o meu encontro com os outros. Sendo que esses outros às vezes são animais, são bichos. Está bom? Mais coisas. Tu chamas-te? Diz Daniela. Só uma, só uma, que é para deixar os seus colegas falar. Então vamos. Qual é o objetivo do livro? A Daniela pergunta qual é? Qual foi quando escrevi o objetivo do livro A Lua de Joana é, de certa maneira, o mesmo objetivo de todos os livros que escrevi até agora, porque cá estão 86, e isto não é preciso mais sair. Então, o objetivo é sempre o mesmo, eu escrevo sempre com o mesmo objetivo, que é mudar o mundo. Qual mundo? Uma pessoa. Uma pessoa é um mundo. E uma pessoa que lê um livro, a ser um ou outro, muda um pouco a sua mentalidade. E aprenda a ser mais feliz. E a fazer os outros mais felizes. Por causa daquela... Eu mudei muito. Porque colaborei na mudança de uma mentalidade. O mundo muda-se assim, aos poucos dias. Aos poucos dias. O que é primeiro? O que é fundamental? O que muda é a nossa maneira de pensar, para depois mudarmos a nossa maneira de agir. Então, quando eu escrevi o meu de Joana, vem a pensar nisso. Eu quero escrever este livro, para que alguém que o veja, alguém que o veja, possa pensar um pouco melhor, um pouco mais, sobre o que é isto, estarmos atentos aos outros. e sobre as graves consequências, de não darmos atenção àqueles que amamos. Vamos entrar aqui ao Daniel. Peço desculpa. Há imensos colegas aqui, eu não escrevo. Mas há imensos colegas aqui, é injusto, mas há imensos colegas. Está bem? Então vá. Mais para mim. Sim. O que chama-se? Viz de ano. Não, não escrevo. Não escrevo. Está bem para a dica. Um colegas não escreve. Há livros para adultos, por exemplo, aqui não sai, por exemplo, o livro da Cire, por exemplo, os pés com o seu bar, por exemplo, o braço e o perfeito, por exemplo, a contemplação da crua, são vários. Mas a maioria espanhadora são para jovens. E depois alguns são também para crianças. Por quê? Sobretudo são para jovens porque lembro-me muito bem da minha própria adolescência, porque convivo muito com jovens. Fui professor a 15 anos. E, portanto, recebo imensas cartas, sobretudo jovens, a falarem do meu trabalho e a falarem deles próprios. Sim, sim, muito próximo a deles. Quando deixar de sentir, provavelmente deixarei de escrever sobre o móvel, como quer dizer que o professor é escrito para eles. não é a mesma coisa. Mais coisas. Sabe-me? Dizem isto. Eu nunca me conheço hoje. É desde o primeiro lugar quando foi que eu comecei a escrever, com seis anos, com o quilo da primeira classe, mas não é isto que eu te escrevi. Eu comecei a escrever o primeiro livro, o primeiro livro que eu quis ler, é o primeiro livro. A chave. É, parceria com a Maria Cusá Bureira, nessa altura eu tinha 29 anos. Não há sim uma idade específica para tu pintares o quadro o concurso de uma música ou escrevires um livro. Fazes isso para te sentes preparado. Então sim, os concursos. Há pessoas que se sentem preparadas muito cedo para levar este desafio até ao fim e a escrever um livro. Mas reparem uma coisa, toda a gente, toda a gente tem ideias. Toda a gente tem ideias. Toda a gente tem criatividade, toda a gente tem imaginação. Toda a gente. Sem exceção. Sem exceção. Toda a gente tem ideias de uma história. Por exemplo, para fazer um desenho. Até para compor uma música, muita gente terá capacidade para fazer. Agora, a questão está em depois ter a disciplina necessária para começar o trabalho e levá-lo até ao fim. Este é que é o segredo. E para isso é preciso uma coisa que se chama maturidade. Há pessoas que têm essa maturidade mais cedo, outras mais tarde. Porque ideias, todos temos. é preciso levar essa ideia até ao fim. Eu conheço pessoas que têm lá em casa dela. Desenhos começados, livros começados, poemas começados, pessoas que têm inscrições em escolas de música ou de desporto e que depois deixaram de ir. e isso faz pena. Porque se as pessoas estivessem arriscadas, se estivessem aceito esse desafio, se estivessem trabalhadas, teriam chegado provavelmente muito longe, provavelmente muito mais longe do que algumas delas. portanto, a questão do trabalho é tão importante levar até ao fim com coragem, é tão importante como ter ideias com a imaginação. É a mesma coisa. Uma coisa sem outra não serve. Mais. Está ao fundo. Uma coisa sem outra não serve.